Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Tô meio sumido aqui nos vídeos, né, no canal de futebol, mas a gente vai voltar. A gente tá focando mais pra Libertadores sábado, né, Fluminense e Boca Juniors, Boca Juniors e Fluminense. Então a gente vai trazer muito vídeo no sábado, né, então, né, hoje a gente tá fazendo três vídeos por dia, dois aqui no canal, mas no sábado a gente vai trazer seis, sete, oito, e isso, mesmo com a notificação do YouTube só sendo três por dia, né, a gente tem o compromisso de trazer tudo que vem acontecendo, e a gente vai deixar vocês bem informados sobre essa final que acontece. Mas ontem o Filipão, e é algo raro no futebol brasileiro, que a gente tem que falar aqui, treinando o Atlético Mineiro, né, um clube do Brasil, que mesmo, ah, Brasil torce pra Brasil, a gente sabe que não funciona assim, né. Ninguém torce, o torcedor do Botafogo vai torcer pro Fluminense, o torcedor do Vaz vai torcer, não vai. E aí, o Filipão falou sobre a situação que vai torcer pro Fluminense. E aí, numa entrevista coletiva após o jogo de Fluminense, na verdade, de Atlético Mineiro e Fortaleza, com outros ali integrantes da mídia de Minas Gerais. Enfim, é, quero saber de vocês, o que vocês acham do Filipão, que vem fazendo um grande trabalho, né, subiu aí com o Galo, o Galo chegou hoje, 52 pontos a 7 do Botafogo, que vive um momento delicadíssimo no campeonato, parece que vem sendo atropelado aí pelos adversários. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Filipão, mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço!